Eu trabalho com o Ramalho, o diretor Ramalho, Francisco Ramalho, há muito tempo. Inclusive, fomos sócios. E ele, toda semana, ele indica um filme para que eu assista, porque tem um plano que ele fala, Lúcio, eu quero saber como foi feita a luz, o movimento, a câmera. E desde o primeiro tratamento, desde a sinopse desse projeto, ele falava em luz solar. O que é luz solar para ele? Que fosse claro, que não tivesse escuro. Ele falava que o humor tem que ser claro. Isso é um pouco da referência das comédias da Globo, que são bastante iluminadas. São claras, não tem um claro escuro. Mas eu consegui, apesar de tudo, um pouquinho de volume no filme. O roteiro, ele mostrou de cara que o filme era um filme bastante urbano, com algumas situações de uma certa forma complexas, porque a gente ia filmar em ambientes bastante ruidosos. Mas a gente conseguiu compatibilizar as coisas com horários, eu acho que eu me dei bem. Eu recebi a montagem, na finalização a gente recebe a montagem para poder avaliar quanto tempo a gente vai demorar para a marcação de cor, né? E para saber qual vai ser o mood ali do filme, se é uma comédia, se é um drama, né? Para a gente se interar no todo antes de começar. Então, eu assisti o filme. O Lúcio, eu já conheço ele há um tempo, a gente já havia trabalhado juntos algumas vezes. Então, a gente comentou qual era o caminho a ser seguido do filme, assim que eu assisti. A gente conversou antes de começar a marcação, meio para definir qual ia ser esse briefing e a gente poder usar o melhor jeito possível essas diárias de cor. Até mesmo um astro como eu tem que usar as próprias mãos no trânsito de São Paulo. O filme tinha pouco orçamento, baixo orçamento. Então, nós imaginamos uma câmera com movimento, mas que não tivéssemos perda de tempo com trilhos, por exemplo, e Steadcam era um pouco caro para o projeto. Então, foi pensado num gimbal, num Ronin, para que tivéssemos movimento e que fosse fácil para a montagem também poder cortar. E para caber no Ronin que a gente tinha, tinha que ser uma câmera um pouco mais leve e as lentes também um pouco mais leves. Então, acabei optando pela Varicam, não, Canon C500 de câmera e as lentes primes da Canon. Basicamente, por causa da sensibilidade e da textura, eu gosto muito da textura da Canon. A gente tinha essa coisa de deixar um pouco mais claro e mais vivo, enfim, é uma comédia. Os dois personagens principais ali, eles passam por um arco narrativo de conflito que caminha para um encontro fraternal ali que termina muito bem e quase que romântico. Então, tinha essa coisa da vivacidade, do brilho, das peles estarem bem iluminadas, dos ambientes estarem bem iluminados, com esse quentinho, esse tom às vezes terroso. A gente tinha esse caminho, mas que já estava na fotografia e a gente só acabou evidenciando ele no color grading. Eu me preocupei muito com os ambientes. Os ambientes tinham a ver com o que a gente estava falando no momento. Esse é o maior problema do som direto para mim. Então, a minha preocupação é essa, é estar condizente com aquilo que nós estamos falando. Eu te conheço. Eu te conheço. Você está mais forte, não? Você está bem? Pessoal, você está diferente também. Você está mais... Lindo. Não, você está mais... Rico. Você está mais... Desejado. A parte de finalização seria na Dote, com o Chiquinho. E um dos testes, nos testes que nós fizemos no início, ele dizia sempre que o rosto, a pele, deveria receber uma luz diferente da luz geral do ambiente, de enchimento, para que ficasse livre de contaminações. Então, assim foi feito. Então, tinha um LED pequeno próximo da câmera, para que a pele ficasse limpa. E pelos testes que nós fizemos, a câmera é, acho que 500 ISO, 800 ISO. Acho que a câmera é 800 ISO. Mas a gente acabou trabalhando, superexpundo um pouquinho, em 400 ISO, que foi o melhor resultado em termos de ruído, né? E a marcação foi muito interessante, porque a Samanta, que é a colorista, eu já tinha trabalhado algumas vezes com ela e gostava do tratamento de pele que ela sempre deu. E foi por isso que a gente acabou trabalhando juntos outra vez. Fora isso, a direção de arte me ajudou muito na concepção de cor. Como era uma comédia, também tinha que ser um pouco mais claro, não podia ser muito escuro os objetos, nem a cenografia. E as casas que foram escolhidas tinham janelas bastante amplas para poder receber luz. E fora isso, tinha os recheios internos que davam o tom correto. E pelo fato de poder dimerizar rapidamente entre 3,5 e 600, 3,2 e essa mistura de luzes, fica interessante. Gostei dessa mudança de cor. Bom, o Lúcio a gente já tinha trabalhado algumas vezes em longa, em curta, em testes de câmera. Primeiro, a gente acaba sempre se falando por conta da fotografia e finalização. E o Lúcio, eu acho que é um dos fotógrafos mais generosos com equipe. Ele trouxe na marcação de cor a diretora de arte e o operador de Ronin para acompanhar a sessão de cor. Isso é raríssimo, um fotógrafo que consegue partilhar de ensinamento num momento mais profissional possível. A finalização, enfim, a gente está ali no processo final do filme, onde a paciência e o dinheiro já acabou. O tempo ali que você tem é dedicado a tudo aquilo. E o Lúcio é um fotógrafo que tem muita paciência de, enfim, porque ele também é professor, mas também de continuar ensinando. Então, ele chamou o operador de Ronin para ele poder ver o que ele tinha feito de movimento, o que ele poderia ter melhorado. Ele tem essa generosidade, assim, de continuar partilhando o ensinamento até onde o filme acabar, assim. A equipe dele nunca termina Ah, acabou o set, acabou o filme, assim. Isso várias vezes eu já vi ele fazer, assim, de fazer questão de que os outros profissionais, mesmo a direção de arte, que não faz parte da equipe de fotografia, mas faz porque, enfim, o cinema é equipe, ele chamou ela e ela foi numa sessão de cor para poder acompanhar, enfim. Eu acabo mudando, às vezes, as cores da direção de arte e tudo tem um porquê, assim. E ele tem essa generosidade, assim, de acolhimento e de ensinamento, assim. Eu acho que são poucos os fotógrafos que têm essa coisa de partilhar ensinamento. Será que eu morri e fui para o céu? Não, você está bem viva. Eu acho que o Sarah com um beijo... Traidor! Você vai ter que tomar uma decisão. Ou ele, ou eu.